Bom, então como será a nossa reunião? Nós vamos primeiro, a partir do dia 24, qualquer pessoa poderá acompanhar as nossas reuniões do Conselho Diretor em tempo real. Vai ter um telão instalado, um auditório aqui do Bloco E e também em todos os escritórios regionais da Anatel que for possível, do ponto de vista técnico. Tem escritórios que não tem capacidade de receber em tempo real. Então, nós estamos contratando novos links para ampliar para que também as pessoas quiserem dirigir para os novos escritórios e de lá pode assistir também em tempo real a reunião do Conselho. Você sabe que os escritórios da Anatel tem hoje? São 28, né? São 28. Cada estado a gente tem. Nesses escritórios são 11, mas como tem em cada estado um subscritório, uma unidade avançada, a gente tem em todos os estados da federação. Mas escritório mesmo são 11, mas tem alguns outros escritórios avançados. São subordinados esses escritórios. 20 representações, para dizer assim. É, escritórios são 11 e as representações são 28. Cada estado a gente tem. Vai poder ser nessas 28 aí. Isso. Não só nos 11. Não só nos 11. Todas elas vão ter possibilidade. Bom, também para que a gente possa divulgar a reunião, todos os processos que chegam no Conselho Diretor, encaminhados pelas áreas técnicas, devidamente instruído, ele passa por um processo de sorteio, para que faça o sorteio de qual relator vai assumir aquela matéria. Esse sorteio também será público. Vai ser definida uma data específica, um horário, toda semana, para que, primeiramente, a gente anuncie a relação dos processos que vão ser sorteados, para que aqueles interessados possam acompanhar. No dia e a hora que será feito, então, o sorteio, para saber que relator vai assumir que matéria. Logicamente, isso é importante, porque muitos dos interessados vão ficar sabendo antecipadamente a que relator caiu e dá uma transparência total também do processo, que já é assim hoje, não é? É um processo totalmente randômico, ou seja, aleatório. Dá uma lista de processos. Esse processo é sorteado. A reunião do Conselho, nós vamos fazer essas reuniões agora, lá no 10º 1º andar, porque lá nós temos toda a infraestrutura, tem os microfones que cada conselheiro pode utilizar, tem as condições de ser gravadas as reuniões, e também tem as condições de colocá-la no nosso portal da Anatel. A princípio, nós vamos ter em tempo real apenas na sede da Anatel e nos escritórios, em tempo real, nos telões específicos, mas as reuniões serão gravadas e assim que terminar a reunião, nós vamos colocá-la no site da Anatel, no portal mesmo, para que quem quiser pode baixar e acompanhe a reunião toda. A gravação. A gravação toda com áudio e vídeo. Também é importante deixar claro que nessa primeira etapa não haverá participação do público e nem dos interessados, porque precisamos fazer a atualização no regimento para que isso possa vir a ser possível. Como assim? Como são as sessões públicas? Nós temos as sessões públicas que as empresas, os interessados... A reunião é gravada e tem divulgada, mas é fechada. Não, a reunião, por enquanto, ela é aberta, porque você vai assistir em tempo real, porque na Anatel é ao vivo. Não, essa é a conderação que você... Eu estou entendendo que a sua conderação é que a gente não pode entrar na sala. Não, a gente vem na sala não, isso. Mas com a operação do regimento vai poder... Não, com a operação do regimento, não as pessoas, o público em geral, mas os interessados que participam, que têm os processos... Começam as nossas sessões públicas. As nossas sessões são assim, lembra do PGO, do PGMU, etc.? Todos os interessados que queiram lá participar, tem a palavra, é escrito, tem todo aquele rito. Então, isso precisa criar, e essa estrutura demora um pouco para a gente ter que atualizar o regimento e o pessoal. Não, lá no NEO também não. É só as pessoas que estão com os processos. Por exemplo, no PADO. O PADO interessa a um processo. Falar? Não, participar não. Entrar pode. Porque ele está dizendo é falar. Falar. Entrar não, depois vai ser aberto. Isso, isso. Mas para assistir... Nós vamos pensar que lugar nós vamos ter isso para poder participar. Talvez no minuditório. Nós estamos vendo e tem que preparar o minuditório todo, criar uma estrutura para isso. Hoje nós não temos essa estrutura. Mas até tê-la nós já estamos abrindo em tempo real para que todo mundo possa assistir e acompanhar as decisões que o Conselho está fazendo. Que é o único lugar que a gente tem hoje na NATEL, desse primeiro andar, que dá para ter esse acompanhamento. Um outro ponto que a gente quer destacar também da abertura dessas sessões, que assim que terminar a reunião, já vão ter a ata em tempo real, a ata já pronta, eletrônica, e todos os nossos relatos vão estar públicos também. Vão estar publicados. Você não vai ter só a decisão do Conselho, mas também com todos os nossos relatos, na íntegra, que será colocado no nosso portal também da NATEL para que os interessados possam aí ver com mais detalhes. Porque cada reunião, cada conselheiro vai ter a palavra, vai ter o seu tempo para cada uma da matéria, a matéria vai ser anunciada pela nossa secretária, matéria tal, que assunto que é, quais são os interessados, e em seguida passada a palavra ao relator, que detalha de uma forma bastante sintética, como é feito hoje, mas explicado o suficiente para que todos possam entender e deliberar. Aí em seguida a votação dos conselheiros e o processo continua. Então isso é bom, porque tem toda a dinâmica. E quando terminar a reunião, aí quando termina a votação, o presidente pede a palavra e diz qual foi o resultado daquela votação, ele é o último a votar, e continua o processo até o fim. As matérias administrativas, por enquanto, a gente não vai divulgar, porque trata de interesses dos empregados, da Anatel, quem muda de carro, quem é instituído, quem é instituído em novas funções.